Antes de prosseguir com esse vídeo, com informações do treino do Mengão, com imagens do treino do Mengão, eu trago duas notícias aqui importantes para vocês. A gente sabe que o Flamengo está aí atrás de contratações, vive aí um momento difícil, o Vitor Pereira inclusive reclamando que não teve ainda as contratações que pediu e a gente sabe que o Flamengo precisa se reforçar e acontece o contrário. O Flamengo reforça o Palmeiras com o Richard Rios, a preço de banana vai pegar um milhão e meio aí, o Palmeiras depois vai vender por milhões, é um absurdo. O Flamengo que entregou para a La Liga o Vinição, para o Olympiacos o Ramon que barrou o Marcelo que veio para o Fluminense, o Flamengo se movimenta todo errado. Eu quero saber quem é que está fazendo essas análises e perdendo esses jogadores. E aí a gente tem aqui uma informação para a gente começar o nosso vídeo e a gente já passar para a cobertura direta do Ninho do Urubu. A gente tem aqui essa informação importante da gente trazer aqui. Gente, olha só. O Ângelo, após recusar a proposta do Flamengo, ele optou por trocar o jogador do Santos, atacante do Santos com o Flamengo, que é porque quer contra-ataque, não dá para entender porquê. Pedido aí do Bruno Spindel. O Braz também está querendo. Optou por trocar seu agente. O cara trocou o agente e ele não estava vindo para o Flamengo. Será que era agente que estava... Marisa, a Ligia, será que era ela que não estava querendo trazer para o Flamengo? Olha, estamos de olho, hein? Essa história está mal contada. Ele trocou de agente e o empresário dele agora é o Juliano Bertolucci, que tem ótimo relacionamento com o Flamengo e com o Braz. Será o responsável por cuidar da carreira do jovem. Ângelo era agenciado pela advogada Marisa Ligia, que cuidava de sua carreira desde os tempos da base. A ideia do jogador e do seu novo agente é de uma transferência internacional na próxima janela de transferências. Será que ele vai pintar no Flamengo, gente? Mudaram até o empresário. Botaram ele com o Bertolucci. Que loucura. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Impressionante. A gente também teve aqui o Zinho revelando na ESPN que teve uma conversa com o Dorival Júnior após o treinador não ter seu contrato renovado no fim do ano passado. Conversei com o Dorival e ele me disse Todo mundo diz que eu fui demitido do Flamengo porque o Corinthians jogou melhor na final da Copa do Brasil. Mas, na verdade, o único time que jogou melhor que o Flamengo foi o São Paulo. Olha aí. Concordo, cara, mas o Flamengo estava muito cansado. Era parte física. Não era jogar melhor. Era parte física contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Sim, os 15 minutos de treino que vocês vão acompanhar aqui são importantes, sim, para a gente e para você, torcedor do Flamengo. A gente trazendo aqui, independente se é início, se é aquecimento, para a gente é muito importante estar aqui trazendo tudo do mais querido para vocês. E eu convido você que está aqui a se inscrever no canal. É muito importante, né? Você que está aqui se inscrever, seguir, compartilhar, ajudar no nosso engajamento para a gente poder continuar trazendo sempre tudo do Flamengo para vocês. Eu vou começar daquele jeito que a gente sempre começa. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. E, claro, a gente chega aqui com um oferecimento da Steak. Lembrando, você que ainda não fez o seu cadastro, com o código promocional Paparazzo RN, você tem o primeiro jogo seguro, cara. Eu direto aqui do Ninho avisando a você que você pode aproveitar esse primeiro jogo seguro. Você não perde, você recebe de volta. É uma chance de você não perder. Ou seja, até R$150,00, usou o código promocional no cadastro Paparazzo RN, você tem o primeiro jogo seguro na Steak. Lembrando que você pode fazer aí o seu depósito a partir de R$50,00 no Pix, tá? Eu quero avisar também você que a gente agora não está com esse negócio de vender robozinho como muita gente faz, não. O nosso grupo é gratuito. É o dia inteiro recebendo sinais, cara. Eu não quero ficar rico sozinho. Eu quero ganhar dinheiro junto com você. Eu quero comprar carrão junto com você. Porque é possível sim. É possível. Sabe como o nosso grupo do Telegram está aqui, cara. Corre para lá, faz o cadastro. Você não vai ser... Sinal o dia inteiro. Se você seguir tudo direitinho, você vai arrebentar a boca do balão, tá? Então o nosso grupo é gratuito. Não tem essa de cobrar para ter informaçãozinha de robozinho. Não, o nosso robozinho. E vou dizer mais, hein? A nossa inteligência artificial é absurda. E é gratuita. Corre para lá, vamos com tudo. A gente chega aqui para falar de Mengão para vocês. E detalhe, né? A gente hoje pôde ter uma noção do que está acontecendo aqui no Ninho do Urubu. Por exemplo, o Arrascaeta não foi para o campo. E aí a gente já se informou. Realmente está fazendo aquela reavaliação para ver o que aconteceu no seu pubis realmente. Então o Arrascaeta fazendo essa reavaliação. E aí, né? Começa já o tratamento, a recuperação para a final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu. Então o Arrascaeta não aparece no campo por isso. Outro que não apareceu, vocês vão acompanhar nosso treino aqui. O treino completo do Flamengo que a gente pôde filmar. O tempo que a gente pôde filmar, mais de 15 minutos, o Gabigol. O Gabigol ficou trabalhando internamente, fazendo um reequilíbrio muscular. O que é isso? O jogador tinha a fisiologia, identificou que ele tinha a necessidade de fazer uma recuperação maior que a dos outros atletas. E ele ficou fazendo então um reequilíbrio muscular. Nada que preocupe o torcedor do Flamengo. O Gabi deve estar presente, óbvio vai estar, na final do Campeonato Carioca. Claro, se tem final tem Gabi, se tem Gabi tem gol. E aí a gente também, lembrando você, que os jogadores que venceram o Red Bull Bragantino ontem pelo Sub-20 não estavam aqui. Casos do Matheus Gonçalves, também a gente teve outros atletas que já estavam integrados aqui ao profissional. Que ontem participaram da vitória de 4x3 contra o Red Bull Bragantino. Que não estão como o Peterson, o Matheus Gonçalves. Esses jogadores somente amanhã que reintegram aí. Então hoje o time voltou de férias, voltou na verdade desses 3 dias de folga. E já começaram o trabalho que vocês vão acompanhar agora. Lembrando também que a gente tem alguns outros atletas como o Pulgar, que está em recuperação também. O Matheusinho, que esse aí vai demorar muito mais tempo que não estavam aqui no treino. Então convido você a acompanhar essas imagens. Deixa esse like maroto aí, ajuda a gente. E no comentário fixado, chat fixado, tem aí os links para você participar. Que é muito importante participar. O link do nosso grupo no Telegram. Isso aí você não vai se arrepender. Vamos para o vídeo, vamos para o treino do Flamengo. Na verdade o aquecimento, mas aí a gente vai trazendo as informações. Se acompanhando aqui, Davi Luiz ali, os jogadores ali, ó. Eu vim preparado porque eu sabia que eles botam sempre os caras para treinar o mais longe. Abrem para a imprensa, mas fica longe da gente para fazer a imagem. Então a gente tem que trazer o equipamento com o Zumbon. Para poder mostrar para vocês as imagens. Os famosos 15 minutos. Pois é. Como aqui não tem X9. Como aqui não tem X9. E eu peço respeito no meu trabalho de jornalista. Eu estou aqui cumprindo o meu trabalho. Eu estou aqui cumprindo o meu trabalho de jornalista com o que pode ser feito. Infelizmente, para alguns, deixa quieto. Olha o Pedro ali. Jogadores ali animados. Lembrando que o Marinho foi o único que veio treinar na folga. Motivado, querendo aí se recuperar. Sabendo que é importante nesse momento ele se recuperar. E vocês acompanhando aí o treino dos jogadores. O aquecimento, na verdade, né? Mas que para o torcedor do Flamengo, esses 15 minutinhos são muito legais. Ainda mais na qualidade que a gente está mostrando aqui. São 15 minutos muito bacanas. Que com certeza o torcedor quer ver de perto, assim, os jogadores. Numa imagem contínua, sem edição. É muito legal na Flá TV. É muito legal. Mas aqui você tem uma imagem contínua. Ver como é que os caras estão ali se divertindo. Naquele aquecimento. Aquele bobinho. Umas brincadeiras à parte, né? O fato é que eu moro perto do Ninho. Então isso pesa. Vale a pena vir aqui registrar. Mas de qualquer forma eu estaria aqui. Trazendo para vocês os bastidores do que está acontecendo no treino do Flamengo. E claro, né? Muito além disso, notícias do Mengão. Mas é importante a gente ter esse arquivo com treino. Sempre estar mantendo vocês aí com imagens novas do Flamengo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A gente tem um conhecimento do Flamengo acontecendo aqui no Ninho do Ouro. Hoje a gente consegue ver o Bruno Henrique treinando normalmente com os companheiros. E a gente sente a ausência do Gabriel Barbosa. Olha o Gerson ali. Reequilíbrio muscular, porque nesse momento não está em campo treinando os companheiros. Reequilíbrio muscular, né? O Gabriel Barbosa então não está no campo fazendo aí um reequilíbrio muscular, tá galera? Reequilíbrio, olha a assessoria falando aqui. Reequilíbrio muscular do Gabriel. Reequilíbrio muscular, mas a gente vê aí Gerson, Bruno Henrique, os jogadores do Flamengo aí. Olha o BH ali, vamos fixar um pouquinho no BH. A gente vê ali ele com o Pedro. Cara, eu estou muito confiante. Sabe quem está aqui do meu lado, que fazia muita participação nos nossos pós-jogos? Vocês sabem quem está aqui? Será que o pessoal reconhece a tua voz? Pode, pode. Fala galera. Falo quem eu sou ou não falo? Fala, fala quem é. Fala galera, Bruno Villafranca aqui. Grande abraço para vocês. Está lá trabalhando com o nosso amigo Carlos da S1 Live. Amigo mesmo. Amigo de comer. Siri comigo lá nos Estados Unidos. Senti inveja, hein? Porque agora eu vou pedir a ele esse Siri. Pode ser um caranguejo ali de Guaratiba mesmo. E aí Villafranca, está cheio aqui, hein? Muita gente que só quer uns 15 minutos e não tem X9, né? Está cheio e a gente não tem o telefone do X9. Então a gente teve que vir fazer esse conteúdo. Até porque não é só para a gente, né? É para quem está nos assistindo sempre. Então a missão é informar. O cara quer ver essa imagem que a gente está fazendo aqui. Exatamente. O cara quer ver o Bruno Henrique treinando com os companheiros, né? Eu estou muito feliz por isso. É legal a gente poder acompanhar isso. Vila Franca que está bem parado agora na S1 Live. Dos nossos amigos Carlos Calheiros, Alain Martins, rapaz. Está coordenando tudo lá. Botou um gás ferrado lá na S1 Live. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? É, irmão. O João é parceiraço. Ó, o Pedro ali. Os caras estão com um projeto grande aí. João Guilherme, Mauro César. A gente tem que sempre exaltar quem faz trabalho justo, honesto e buscando trazer as melhores informações para vocês, como a gente faz aqui também. Você pode usar no dia também, tá? Não, não. Você já é o meu que você acha que você pode fazer. O vídeo, você já mandou pra ele. No WhatsApp. É, WhatsApp. Bota aí, você. Não, não. Matheus Gonçalves do Táner, que é o João. 21. Jogou, né? 21. Ele, BH e Matheusinho. São vários? Aqui? É, são esses todos. É melhor pegar esses aqui em diante, né? É. Só que aí mesmo vai botar em documento, né? Vai dividindo. É, você acha melhor? Então... Peraí, peraí, só de novo. Os jogadores do Flamengo seguem o trabalho de aquecimento aqui na linha do Urubu, né? Aquelas famosas rodas de gobo. O Bruno Henrique treinando normalmente, deixa a nação rubro-negra muito feliz. E é claro, a gente tem as ausências aí do Arrascaeta, que tá no departamento médico. E do Gabriel Barbosa, esse, que nos foi informado que tá fazendo um reequilíbrio muscular. Então tá entregue ao pessoal aí da preparação física, da ideologia do Flamengo. Então, por isso também não está em campo aqui na linha do Urubu. O Arrascaeta também, né? É, eu falei. Tá, tá no DM. O Arrascaeta DM. O Arrascaeta tentando iniciar a recuperação. Na verdade, é por ser reavaliado hoje. O Arrascaeta sendo reavaliado hoje, ó. Documento. Vamos lá. Vamos seguir. Show. Que imagem, né? Só que a gente faz tanta imagem do mesmo, né? Eu nem sei mais o que fazer. Vila, dá uma olhada aqui, né? Como é que fica a imagem legal aqui com esse tripé hidráulico. Olha isso. Você vai fazendo assim, ó. De volta de visão, ó. Não, tô ligado. Você não pode nem bater forte. Tem que ir, ó. Sim, devagarinho. É hidráulico, né? É. É. Vale a pena investir, né? Olha aí, galera. Fabrício e o Bruno ali que vivem um bom momento no Flamengo, tá? Inclusive, eu considero hoje titular absoluto. Não sei se o Vila também considera. Titular absoluto, não é Diego Márcio. É o melhor zagueiro. Hoje é o melhor zagueiro em atividade no Flamengo. Melhor zagueiro em atividade no Flamengo. Léo Pereira vem na sequência. E aí depois Rodrigo Caio, aquela briga, né? Pra ver quem é o terceiro. Mas eu vou falar pra vocês. O Davi Luiz hoje não tá no top 3, tá? E eu acho que, inclusive, o Felipe Luiz, quando estiver bem, vai brigar por essa vaga do lado esquerdo. Do lado esquerdo o que ele faz, exatamente. Do lado esquerdo da zaga. Não como o Alap, porque o Ayrton Lucas hoje é dono da posição. Perfeito, Vila. Tá tudo concentrado aqui mesmo. A galera tá ali. Ó, o Marinha é baixinho, né rapaz? Só o nosso final. O Marinha é um tanquezinho, né? Já foi pra ele? Já. Manda no grupo. Tá, oi. Deixa eu falar aqui. Tá continuando. Tá, tá. Não, eu falei que eu vou ter os seus caras. É, você precisa mandar. Você precisa mandar. Tá no teu. Clarecei. Tá, tá. A minha é no grupo aí. Tá. A minha é no grupo aí. É, a minha é no grupo aí. Pegando o texto e fazendo, entendeu? Com as imagens. Pra ajudar o Serginho. Tá, melhor subir no público. Com a vontade. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Ok, mas aqui o Arson foi conversar. Tem que sair. Ah, com fome não. Não, com fome não. Não, aquele clima de fome, ó. 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 Avisa o João e o Vinic. Vinic. Vai jogar um pedacinho. Vai jogar um pedacinho. Depois a gente usa essas imagens aqui. Calma, o livro tá sombrio. Tenta achar o... Deixa eu ver. Vinic. Olha aí, galera. Vocês continuam acompanhando aí o treino do Flamengo. Vamos deixar mais dois minutos, que eu vou falar rápido. Só pra avisar, porque se você for passar falando... Não tá rápido. Não vai fechar nada. A gente vai ficar falando. A gente vai ficar preso. O Davi aí, que a gente tava falando. O Davi Luiz. O Felipe Luiz ali também. Olha aí. O Felipe ali no meio do bobo. Você acompanhando imagens aqui do treino do Flamengo. No canal Paparazzo Brilho. Nas redes do Paparazzo Brilho. Que é muito importante. Três minutos, hein. Três. Lembrando que a gente tem a informação que o Gabigol tá fazendo uma preparação muscular. É uma reestruturação muscular. Como é que é o nome? Reequilíbrio muscular. Exatamente. Marcos Vinicius aqui do nosso lado. Marquinhos. Marcos Vinicius aqui do Flamengo. Tudo pelo Flamengo. Então é isso. Recuperação do Gabigol interna, né? Os outros jogadores. Vocês acompanhando aí, fazendo esse aquecimento. Esse bobinho. A gente muito feliz de poder mostrar como tá bem o Bruno Henrique, né? E o Flamengo tem um cuidado especial com o Bruno Henrique. Mesmo ele estando aí, vocês acompanhando, que ele tá igualzinho aos outros jogadores. Ele tá igual aos outros jogadores. Não tem diferença do Bruno Henrique nesse momento pros jogadores ali no bobinho. Mas a gente sabe que o Bruno Henrique ainda não está 100% pra ir pra campo. O Flamengo tem uma preocupação dele só voltar quando estiver 100%. Isso aí a gente tá falando de meados de abril, tá? Eu lembro que hoje a gente faz as imagens que a gente pode colocar lá na frente. Olha o Pedro ali. Oi Renata, muito bom dia pra você e a todos. Obrigado por assistir no jogo aberto. É isso mesmo. Hoje diferente por aqui. A empresa tem um certo treinamento normal. Só vai fazer aquilo, só aqueles quinhos de estudo de aquecimento que alguns vão te comprometrar. A senhora é de imprensa. Olá, 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 olá. Então, eles faltam quatro minutos, a pena. Vou sair aqui pra vocês acompanharem um pouco das imagens. A partir de agora, o senhor, nove dias de treinamento, Renata, até o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, que acontece no dia 1º de abril. Segundo jogo, no dia 9, também. O Sérgio que o Vitor Vitor Pereira vai aproveitar esse período pra tentar resolver alguns problemas. Ele tenta recuperar o Uruguai, mas Caeta que não está aí na beira do campo porque está no departamento médico com uma lesão no cubo, inclusive, que não foi cortado da seleção no Uruguai. O Gabi Pouco também não está em campo porque está fazendo um trabalho de recuperação. Equilíbrio. Olha o Rodrigo Caio e o Léo Pereira ali. E aí vocês acompanhando aí, né? Uns 15 minutos de imagem aí que o Flamengo liberou. Hoje, quinta e sexta, tá? Quinta, sexta e sábado, na verdade. Já temos aí... Tá vendo? Pra quem achava que não valia a pena, já passamos uns 15 minutos. E até o momento o Flamengo não encerrou. Tirando que eu demorei um pouquinho pra começar, já estamos aí com uns 17 minutos de imagem, tá? Aqui, aqui você acompanha... A gente demorou a colocar a câmera no local. Acabou. Ó, fomos pedidos aí pra parar a gravação. Chegou a hora. Então é isso, galera. Convido você, então, a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho e acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Tamo junto. Muito obrigado pela sua companhia. Mais tarde a gente volta. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!